Vamos então falar com os geminianos? Vamos. Carta do Imperador. Olha que interessante, é a carta que é correlacionada com a carta do Orixá Ocô, no Tano dos Orixás. Então essa é a carta que fala da estrutura, da estabilidade, do progresso. E também uma carta que fala de você seguir a sua razão. Esta é uma semana para o geminiano agir muito mais pela razão do que pelo coração. E estruturar ideias, estruturar planos, ao mesmo tempo em que você deve colocar o seu poder em direção daquilo que você quer concretizar, tá bom, geminiano? E uma semana também que você não pode esquecer de ficar firme diante das suas escolhas, daquilo que foi pré-estabelecido por você mesmo. Uma semana de construção. Ok. Bom, né? Tá bom, ótimo.